E aí meus parceiros que assistem o canal... De 3 é melhor! Pra quem não me conhece, pra quem não lembra mais, meu nome é Adam. E essas aqui são minhas duas negas. Oi galerinha! Meu nome é Amanda Gardena. Eu sou a Jéssica Cugê. E o de 3 é melhor hoje. Vem com o tema, com o pessoal do... Ah, gente, eu... Fala aí, velho! Saudades! Saudades da gente, né gente? Ela esqueceu o roteiro. Mas a gente estava com saudades da gente, né? E a gente também estava morrendo de saudades pra vocês. E nós estamos com uma notícia boa. A segunda temporada está começando agora, viu? Isso aí. A partir de agora nós vamos ter uma sequência de vídeos bons, com temas melhores. Esperança, as pessoas não erram o roteiro. Sem brigas. Então, galera, vamos lá. A gente vai falar hoje sobre o tipo de pessoas no trabalho. Isso! E a primeira que a gente escolheu aqui é o puxa-saco. Porque sempre tem aquela pessoa puxa-saco. Todo lugar tem, não é só no trabalho, não. Isso, é verdade. Todo lugar tem que ter uma pessoa que puxa-saco. A pessoa puxa-saco, além de ser puxa-saco, é fofoqueira, né? Mas o pior é que isso acaba sendo feio pra ela. Porque até a pessoa que ela está puxando o saco, percebe. Justamente. Percebe. Porque a pessoa não tem nem disfarça. A pessoa, às vezes, tem um chefe que é tão burro, que é o puxa-saco que está lá tentando tomar o lugar dele e o cara ainda só escuta o puxa-saco, né? É, tem aquele... É isso mesmo, aquela pessoa que está ali só pra tentar pegar o lugar do chefe. Às vezes o chefe é só o carente, né? Que... A pessoa puxa-saco, né? Só porque ele é chefe, ele pode pegar a equipe dele. E não pode, tá, querido? Vou deixar aqui um aviso. Não pode, o chefe fez isso. Mas se a equipe quiser, né? Você acha que os seus colaboradores não conversam entre si e falam... Ah, eu fiquei confundindo. Eu fiquei confundindo. Mas se a equipe quiser, né? Você pode ficar à vontade, viu? Não é que toma, né? Gente, também tem aquela pessoa que... Aquele tipo de pessoa do trabalho que só espera a hora do almoço pra comer. Que é a única... Ela não faz nada, me dá só. É a hora feliz de pedir a marmita, entendeu? É a hora que a pessoa... Ela não faz nada, né? É aquela pessoa que só traz arroz na marmita e sai pegando um pouquinho de cada um, assim, ó. Cada um dividindo. Eu conheço essa pessoa. Não com ela. Meu Deus. Pois é, fala aqui, passei. Então, eu sou bem, gatinha, esqueci do disso. Ela não faz mais isso. Gente, mas o que vem ao caso aqui mesmo é aquelas pessoas que chegam, tipo assim, 8 horas da manhã, estressadas no trabalho, xingando todo mundo e acham que as pessoas ao lado são obrigadas a passar. Gente, ó, tem muita gente que fala assim, ó. Aí é fácil, porque a gente tem que deixar os problemas em casa, né? Exatamente. De estar cedo lá em casa. Tem gente que fala, ah, mas a pessoa chega dando bom dia, meu amor, a pessoa tem que acordar feliz, acha que a infantilidade chegar dando bom dia. A infantilidade é você, querida. Fica lá de mau humor, xingando Deus e o mundo, como se todo mundo tivesse culpa da sua vida. Justamente, chega já daquele clima chato ali, ó, pan, a pessoa chegou. Só por quê? Porque não sabe responder um bom dia. A pessoa sendo educada, fica falando mal da família inteira. Eu espero a pessoa responder, eu chego bom dia, a pessoa ficou calada. Bom dia, bom dia, até a pessoa fala, ah, bom dia. A gente também. Tem aquelas pessoas aqui que não gostam de casa, gente, que, tipo assim, vivem muito doentes. Muito doentes mesmo, principalmente na sexta-feira. Ah, aquelas que dão um atestado direto, né? Que dão atestado na sexta-feira. E que parece turista, só chega, quando aparece, acha que tá de férias. O que eu acho que dá um vingado no programa. No programa, já? A gente tem que sonhar, assim, né? É, tem gente também que doa sangue, né? Eu conheço pessoas que doam sangue pra... Tem gente que arranca o dente, gente. Arranca o dente que nem... Eu conheço gente que já jogou sabão no olho pra fingir uma conjuntivite e pegar uma atestada. Tem gente que nem pega atestado mesmo, não. Tem gente que é na lata mesmo, que pega cinco dias. Aí depois tá de aviso, não sabe por quê. Tá de avizinho, não sabe por quê. Aí fica achando que a empresa foi injusta com ele. Aí ainda fala mal do chefe, porque quer colocar a outra pessoinha. Não a outra ali, chega atrasada, não vai ser mandada embora. Aí a pessoa que pega cinco dias, porque só porque eu peguei cinco dias de FNJ, tem que ser mandada embora. É legal mesmo, é aquelas pessoas que não olham pro próprio. Opa! Mudar voltas aqui, né? Aquelas pessoas preocupadas que... Ah, fulano, não fez isso e você fez, querida. É, gente, vamos fazer o seguinte. É, a pessoa que cuida do seu trabalho. É, a pessoa que faz o trabalho. Pega e fala, ah, você tá fazendo assim, o certo é assim, mano. Cuida do teu aí, ó. Cada um cura do seu trabalho, que é a coisa mais linda da face da terra. Aquela pessoa que cura do seu trabalho, para de cuidar da tela do contato da outra. Se você não é chefe, você não chega lá falando merda, não. E se você é chefe também, não fica lá. É, não chega pra ficar aguentando a outra lá pro chefe, não. É, gente, se você já coisas acontecerem. Depois, se você já cobrar de você, viu. Isso mesmo. Porque tá prejudicando o outro coleguinha. Isso mesmo, fez errado. Aí, só que você é chefe, você acha que você pode chegar e falar pra pessoa não faltar. E aí, se a pessoa precisar faltar, eu acho que não falha a coisa errada. Então, se você é chefe, cobre sim de seus colaboradores. Então, gente. Isso é o vídeo de hoje, galera. A gente pede desculpa aí. E a gente tem uma mensagem motivacional pra vocês. Era o pavio de desculpa, é uma mensagem. Não faltem trabalho. Amo seu trabalho. Não está difícil. Faça o seu trabalho, pra depois não estar aí desempregado. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor no trabalho, tá? Faleada a sua palavra de motivação, porque você que não tá trabalhando. Dê o seu melhor, assim, sabe, pra você garantir o seu trabalho, sabe? Por mais que você não esteja gostando de estar aí, você dê o seu melhor. Não faz o urmão do trabalho. E, gente, tem tantas pessoas que querem o seu trabalho, que tá aí desempregado. Tanta gente que tá aí, ó, precisando de um emprego agora. Isso, gente. Tipo o Ada, gente. Vem que tiver uma vaga. Eu não tô em dúvida. Deixa o seu e-mail aí, Adam, pras pessoas que quiserem. Bora lá. Adamfranco, com o K, que é mais chique, arroba de e-mail.com. Isso aí, galera. A mensagem de motivação? A mensagem de motivação é... Não desista dos seus sonhos. E nem de seu emprego. Isso, justamente. Vamos lá, meu amor. Um beijo. Gente, não deixem de curtir, de compartilhar nossa página. Se inscrevam também, gente. Se inscrevam no nosso canal. Por favor, tá caindo pouco de dinheiro lá pra gente. Doido. Um beijo, gente. Por quê, por quê, por quê? De três é melhor.